Vou te contar É impossível ser feliz sozinho O resto em mar é tanto que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de irmã sim uma brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais, a eternidade Agora eu já sei Na onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sofrer Enquanto a noite vem nos envolver É impossível ser feliz sozinho